Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os mimos que eu recebi dos cartões de crédito. Então, eu quero mostrar para vocês alguns mimos que eu recebi aqui no nosso canal. Bem gente, o primeiro mimo aqui é do JCB, né? Aquele banco que tem o cartão JCB, mandou para mim então o JCB, já fiz um vídeo falando do cartão, esses suportes aqui de bilhetinho, recebi essa bonequinha aqui do JCB, né? Os japoneses adoram trazer sorte, né? A caneta do JCB também. É, coisa boa, coisa boa. Vai ficar aqui a bonequinha no formato de um cartão. Esse é o cartão que eu fiz um vídeo para vocês, tá? Então, este é o primeiro mimo aí, JCB. Aí aqui, né? Os mimos, na verdade, do Banco Inter, né? Então, já mostrei para vocês aqui os mimos também do Banco Inter, tá? Então, tá aí. Como é muita coisa do Banco Inter, né? Então, tem aqui essa bolsinha aqui, que vem com um carregador, vem um carregadorzinho aqui de celular, para você carregar no carro também, tá? Está aqui dentro o kit, aí ó, muito legal do Banco Inter. Vem também aqui, é um porta cartão de pôr no celular, aí o Banco Inter copiou do nosso canal, porque é exatamente igual o do nosso canal, aqui ó. Então, se vocês receberam esse cartão do Banco Inter, é exatamente igual, né? O do nosso canal aqui. Tem a caneca aqui que sempre vê comigo, o porquinho do Banco Inter, né? O cofrinho dele aqui, ó, de colocar as moedinhas. Recebi aqui uma carta também de agradecimentos, né? Do Banco Inter, pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E recebi também um bloquinho de notas do Banco Inter, aí ó, tá? Um bloquinho de notas do Banco Inter também. Do Credicard, eu recebi essa carteira, tá? Da Credicard. Você pode pôr moedas, aqui. Tem esse porta cartão aqui, uma carteirinha, né? Da Credicard. Recebemos aqui também, nesse, nessa caixinha, tá bom? Do Next, recebi do Bradesco, né? Do Next, esse porta, garrafinha de pôr água. Você enche aqui, ó. Você vai arrancar, virar aqui, pôr água aqui dentro. E sair tomando aí, foi dado lá no Lollapalooza. Como eu ganhei os ingressos do Lollapalooza, então, eu recebi também essa garrafinha aqui, descartável de beber água pelo Next, tá bom? Então, o nosso canal recebeu aí no dia do Lollapalooza, tá certo? Do Next, a carteirinha do Next, né? De você também pôr dinheiro, cartão aqui, carregar a sua carteirinha do Next, tá? Da Conta You, vem aqui esse suporte pra você pôr no celular, atrás do celular, tá bom? Da Conta You, vem nesse envelopinho aqui, ó, legalzinho. Da Conta You, tá? Recarga Pay mandou pra mim uma carteira também e outros mimos mais em dezembro, no final de ano. Recebi bastante presente aí dos nossos queridos parceiros aí, que nos ajudam com o canal, quando eu falo os vídeos. Aí, quando eles gostam, eles mandam uns mimos pra gente aqui, né? Então, tá aqui a carteirinha do Recarga Pay, do Banco Neon. Recebi também umas parcerias aqui, né? Um cartãozinho, uma carteirinha, um porta-carteira, na verdade, né? De você pôr cartão, vem alguns mimos em dentro da carteirinha do Banco Neon, tá certo? Mostrei pra vocês do Acode, né? Que é bloquinho de notas, ganhei camiseta, é bolsa, né? Garrafinha Squeeze, de tomar água, do Acode, que é a junção dos cinco maiores bancos. Já falamos do cadastro positivo deles aqui também. E aí, tem outros mimos mais, como por exemplo, do Banco BS2, que eu recebi pro Joaquim, o cartãozinho do Joaquim. Já tem um vídeo mostrando isso também. Tem também o Bradesco, o Lollapalooza, os ingressos que eu ganhei também do Next, pra estar no Lollapalooza. Tem também os cartões do Social Bank, que veio pro Lipim, pro Joaquim, da Mastercard também, tá? Do Banco BS2, o cartãozinho, a coleirinha que eles mandaram pra mim, pros nossos mimos, nossos parcerinhos, nossos mascotes aqui. Então, são esses mimos aí que a gente vem recebendo dos nossos amigos que gostam do canal, que gostam das nossas parcerias aqui, que a gente fala bem ou mal, a gente tá falando das empresas aqui, e eles acabam gostando e mandando esses mimos pra gente aqui no canal, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, referente aos mimos que a gente recebe no canal. Vamos para os abraços, então? Rafael Mota, um grande abraço, meu amigo. Marco Galter, um grande abraço pra você também. Lucas Soares, um grande abraço, meu amigo. José Lial, um grande abraço pra você também. Alex Joyce, um abraço pra você também. Adelino Fernandes, um abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.